Olá, gente! Tudo bom? Hoje eu vim criar uma manual. Bom, como vocês sabem, ela não vai, gente. Manzado, vai tomar! Que meu dia vai chegar! Ainda vai baixar? Vai! Mas, por enquanto, meu dia não chegou. Então, né? Fazer aqui. E vamos juntar a manual. E tem um aqui, curtinho. Quer curtir? É! Vamos lá, o que a mamãe não usa. Vamos lá, o que a mamãe não usa. Como vocês sabem, a mamãe não usa? Ela é uma velhinha. Então, ó... Tá bom, gente. Às vezes... Vamos colocar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho. Vamos colocar uma sandalinha aqui pra mamãe. Vamos colocar um pouquinho. Não. Não deve ser fácil, quatro, quatro. Eita! Será que tem um sandalinha vermelho? Vou... Acho que... Gente, acho que se filtrar como vermelho, vai ser vermelho. Tem que passar. Ai! Ai, 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 ai! Gostei! Ai, gentes, gostaram! Agora que eu estou usando o microfone profissional, eu estou tentando apontar ele para mim e não vai para mim. Ele fica bem fora e eu quero que ele aponte para mim. Então eu vou colocar aqui esse daqui. Eita. Que é uma senhorinha? Que é uma senhorinha? Que são as senhoras? As senhoras não gostam de pegar. Então, eu vou dar uma senhora que eu fiz aqui. Vou pegar uma escultura. Estão. Vou colocar assim. Nada como tenho. As senhoras costumam ter uma eris assim. Então. Então, então. Não. Eu vou colocar um cabelo muito curto, gente. Eu gostei. Vamos ver se tem um gorrinho, né? Nossa, quanta coisa! Quanta coisa! Ai, que fofo! Será que esse é o único chapéu? Ah, tem esse, né? Ainda tem. Então tá, vou colocar aqui, gente. Peguei o jeito que eu tenho que colocar isso na mamãe Noel. Vou colocar um batonzinho vermelho. Dá uma corzinha de saúde. Vou dar uma corzinha de saúde, né? Todo mundo merece ter saúde. Amém. Então tá. Tomar essa mamãe Noel, não vou colocar nenhuma aspiração nela, tá bom? Então super beijo e até a próxima. Dessa vez foi mais rápido. Tchau!